Todos os meus relacionamentos, eu fui frustrada. Nenhum deles, que era o pé. Muitos? Dizem que eu conheci a palavra de tia. Mas eu nunca perdi a esperança. Eu conheci alguém especial e eu fui me casar com ele. Eu sonho em uma igreja de velho e grinaldo. Esse é o meu sonho. Meu nome é Francisco, sabe? Eu sou a decepção da minha família. Sou doado de drogas, sou dependente do alto. E com o passar dos anos eu me envolvi como sexualista, sabe? E isso me atrapalhava, sabe? Eu não tinha mais nem cabeça pra fazer faculdade. Isso também compreu meu relacionamento com a minha família e com o meu pai, sabe? Mas eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ser imbérico do alto, das drogas. Tenho um sonho de ser imbérico como sexualista. E voltar a fazer minha faculdade. E voltar a ter um relacionamento de saque com o meu pai. Esse é o meu sonho. Meu nome é Francisco. A minha casa é um verdadeiro inferno. Todo dia eu chego em casa, meu pai passa com a minha mãe, chega bêbado. Tá cheio de grito. Tem dia que nem voltar de volta pra casa eu tenho. Mas eu ainda tenho um sonho. Um sonho de ver minha família feliz. De ver meu pai amar minha mãe. De ver minha mãe amar de verdade. Esse é o meu sonho. Sonho de ver minha mãe. Sonho de ver minha mãe. Sabe por quê? Ele se alimentou. Aqui na frente é sempre tudo muito lindo. Muito bonito. Me incomode. É fascinante. Mas a realidade é outra. Sozinho nos seus quartos, vocês não se sustentam. Aliás, nenhum de vocês aqui se sustentam. Sabem por quê? Estão conosco, né? Sabem por quê? Vocês sabem, não sabem? Eu sei que vocês sabem. Porque eu roubo os sonhos. Eu macho os sonhos. E eu destruo, Florio. Vejam como eu faço isso. Oi, amor. Nós estávamos com vocês hoje. Hoje eu fiz todas as fotos de um estilo de moça. Se você tem um vestido mais lindo que o outro, casa tem um real, tem que ter tudo. Eu sabia, eu não sei, amor. Eu acho que nós vamos nos casar, mas a gente tem que dar o nosso sonho. O que você acha? O quê? Um nosso sonho? Esse sonho sempre foi seu. O que é isso, amor? Foi o menor que está acontecendo agora. O que é que você faz esse papo? Eu não vou ter meu carro, não vou ter minha casa. Não, para, pensa. Eu vou ter que cheiro. Muito pra continuar, eu vou me casar. Você sabe um outro? É por isso que você faz esse papo? Você tem outro? Eu te dou a minha casa. Eliana, Eliana, eu não quero te falar não. Eu vou morrer assim. Como é que você fez isso comigo? Porque eu falava que a minha casa pode ser eu. Mas nada vai ser pra minha vida. Eu sou uma encargada. Eliana, Eliana, para, Eliana. O problema é você. O problema é que eu comerei com a pessoa como você. Oh, mulher objeto. Você vai casar com o outro, vai. Me explica. Por que ninguém nunca me valorizou de verdade? Lógico. Mas está. É lógico que o problema sou eu. Eu não vou conseguir ser feliz. Porque ninguém nunca vai me amar de verdade. É que é isso do meu pai. Pai, eu não quero te falar não. Fala o que, mulher? O que é isso que você quer me falar? Pai, eu mudei. Eu mudei. Eu mudei. Você nunca mudou. Você é decepção da minha vida. Pai, eu mudei. Você não tem moral para me falar nada, moleque. Pai, eu mudei. Você não mudou. Você nunca vai mudar. Sabe por que? Você deve estar usando droga. Acabando com o meu dinheiro. Acabando com a nossa família. Mas é um moleque responsável. Pai, eu parei que já não. Você nunca se falou e nem vai parar. Porque você não tem atitude. Pai, eu parei que saia com o outro. É uma situação que eu vou te dizer. Você nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Pai, me escuta. Eu não vou te escutar. E quer saber uma coisa? Eu peço uma chance de atenção. Olha para mim. Se eu soubesse que eu iria tão vivo como você, eu nunca teria sido o pai. Mas para a palavra, moleque. Oh, seu inútil. Será que eu vou ter mesmo? Ou eu sempre vou ser homossexual? Porque das trocas eu não consigo livrar o meu pai. Ele me rejeita. Hum, que bobo terra. Quer suicidar? Não. Quer suicidar? Acabou por isso. Mostre que você é homem. Porque eu nasci para ser uma decepção. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não tenho nada. Ai, não. Eu não tenho nada. O que é minha? É mamãe de quê? Que ele está falando, menina? Você tem tudo. Tem de casa. Comida, roupa, lavada, nada. Não, amor. Eu ganhei o tudo. Porque não tem nada. Eu nunca tinha o seu amor. Amor? Você está falando de amor, menina? Olha para mim. Olha aqui para mim. Olha. Olha aqui meus braços. Olha o que eu suporto. Seu pai, se você quer pede. Aqui, olha o que ele faz. Apenas sopas. Por que eu te amo? Me ama? Você te amava, porque você não te amava! Eu não queria te amarrar mesmo que eu te amava! Por isso eu te amava! Oh! Você tem tudo! Menos o amor dos meus pais. A minha vida ela não presta. O meu pai sempre vai ser aquele autólogo. A minha mãe, ela me odeia tanta amarela. Por que será, hein? Por que será? A minha casa se tornou fiel. E a culpa disso tudo é... Me enganar! Me enganar! Fracassamos! Vocês são fracassados! Venha, vem cá. Fala pra eles, né? Fala pra conseguir... Não, eu não consegui me casar! Francisco, seu imútil, vem cá. Mas meu pai nunca vai criticar inimigo! Ananda! Ananda! Fala pra eles, Ananda! A minha família nunca vai ser ferida! Oh! Eu... Eu paio pra eles, Vamo, eu não consegui se morrer. Aufem daqui! Você veio para matar, roubar, destruir Para que tenham vida E vida Tenham mudança Ele se abriu Ele se abriu Ele se abriu, Senhor Nosso amor Aleluia! Glória a Deus! Estadas que foram embora O sonho que se perder O que é a festa e a prazer Eu posso pensar que já é o meu fim Não é o que Deus planejou Depois de emoção Deus dá pra mim Eu posso pensar que já é o meu fim Não é o que Deus planejou Eu não prometi Eu tô sem medo Eu te duro E eu não descivarei, mas eu não realize Eu não tenho medo, que eu crescer a minha alma Obrigado.